Olá, já estamos no ar com o governo agora. O INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Cláudia Boiunga tem as informações. O depósito vai ser feito de hoje até o dia 8 de maio para quem recebe um salário mínimo. Já para os aposentados e pensionistas, que tem renda mensal acima do mínimo, a data é do dia 4 de maio até o dia 8 de maio. Mais de 30 milhões de pessoas terão direito a essa primeira parcela, o que vai injetar quase 24 bilhões de reais na economia. Na primeira parcela é feito o desconto do imposto de renda proporcional. Tem direito ao 13º quem durante o ano recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. Para combater fraudes em contratos na área de saúde, foi deflagrada ontem a Operação Alquimia, na Paraíba. Foi a primeira de várias operações que o governo federal vai realizar em todo o país para combater supostas irregularidades na compra de produtos e equipamentos relacionados à Covid-19. Segundo a Controladoria Geral da União, só nos últimos dias foram registradas 115 denúncias no canal Coronavírus relativas a fraudes em contratos no setor de saúde. Estamos bem atentos a cada utilização do recurso público e espero que, não falo que são gestores, são corruptos, que os corruptos que estejam a posse abram o olho, porque nós vamos ter uma atuação implacável, principalmente nessa parceria com a Controladoria Geral da União e Polícia Federal. O governo federal também anunciou nesta quinta-feira a repatriação de mais um grupo de brasileiros. Desta vez, foram 201 pessoas vindas do Paraguai. Como nós já falamos, não pretendemos deixar ninguém para trás. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, voltou a garantir que não há risco de desabastecimento de alimentos no país, mas o Ministério monitora as cadeias produtivas e os preços que chegam ao consumidor. Foi numa entrevista pela internet. Vamos ouvir. A gente vem acompanhando para saber as cadeias produtivas, por que estão estabilizadas ou se tiveram aumentos, se foi o quê? Exportação, enfim, acompanhando isso, porque nesse momento nós estamos vivendo um momento de guerra. E na guerra você tem que ter aí a inteligência do sistema funcionando. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto